Fala galera ligado aqui no canal da Perfect Automotive, tudo bem com vocês? Eu sou o Murilo Amorim e esse é o canal da Perfect Automotive, o maior canal de manutenção automotiva pra gente dar umas dicas pra vocês. E hoje nós vamos substituir as bandejas dianteiras desse Renault aqui, Sandero. Fica ligado, já desce o dedo no like, se inscreve, ativa a notificação e bora pro vídeo. E é isso aí pessoal, pra troca dessa bandeja aqui, não tem segredo, a gente vem com a chavinha, tira aqui a tampa da roda, eu achei que eu ia conseguir, né? Pensei que tinha sem interlock esse carro aqui, aí a gente ia tá complicado. Chave de 17mm aqui ó, na parafusadeira, vamos soltar, tirou um, tirou outro, o último agora. Pra você que tá chegando agora no canal, já considera se inscrever se você nunca viu esse vídeo, veio só procurar conteúdo de Sandero, eu tenho outro carro, tá? E já deixa o like também. Tiramos a roda do carro aqui. E agora o que a gente vai fazer pessoal? Esse carro aqui ó, ele tem um acabamento plástico, tá? Que ele protege aqui pra ficar entrando sujeira e tudo mais, dá pra dentro. Vou vir aqui ó, com a mão mesmo, retiro essa porquinha aqui. Retirei ela, puxei aqui ó, eu já consigo retirar esse acabamento. Pra abrir espaço pra eu trabalhar, tá? Vamos deixar ele aqui do ladinho, que a gente vai colocar ele também. Agora eu vou tirar essa porca aqui ó, e vou ter que tirar essa barrinha aqui da sustentação pro acabamento. Vou fazer uma forcinha, solto esse parafuso aqui. Opa! A barra já desceu, né? Dá pra ver aí. Então, terminar de tirar ele. Vamos deixar ela aqui de lado também. E depois a gente coloca ela no lugar, tá? Então agora eu tenho aqui dois parafusos 18 pra soltar de cada lado da bandeja. E vou segurar aqui com a contra-chave de 18mm também. E colocando aqui do outro lado da bandeja, tá? Então coloquei, só soltar de forma manual mesmo. Porque aqui também nem dá pra gente colocar a nossa parafusadeira por conta do espaço, tá? Então tirei o primeiro. Ó a caixavinha do lado. Tira do outro e mesma coisa. Soltei. Ainda não sai na mão. Vem aqui e segura mais um pouco. Segundo parafuso da bandeja já tá solta, tá? Então a manutenção no sandeiro aqui é bem simples, é só seguir esse processo. Agora vamos retirar aqui os dois parafusinhos da parte frontal com a chave de 17mm, tá? A gente vai usar uma pra segurar e outra pra retirar assim como eu fiz aqui na parte de trás da bandeja, tá? Então tiro aqui, coloco uma de 17mm, substituo de 18 por uma de 17mm também. Posso segurar com essa aqui e... Retiramos. A peça já está totalmente solta. Aqui ó, com o auxílio de uma chavezinha, eu retiro daqui ó, o alojamento. Já tá solto. Daí eu vou mexer pra ver se sai, ó. Normalmente sai na mão, igual saiu agora. É uma bandeja que a gente tá fazendo a preventiva. Então bora lá pra um produto novo, um produto perfect. Então bora falar de produto novo, produto perfect, tá? Aqui a peça velha. Lembrando que nós vamos substituir os dois lados, tá? Então, BDJ 5.225 e 5.226, lado direito e lado esquerdo, tá? Se o seu carro não é o Sandero, como este é outro veículo, você pode consultar aqui na nossa descrição que tem o catálogo disponível pra Android OS e também a tabela de torque, se você quer saber o quanto a gente vai aplicar de torque nos parafusos dessa bandeja, tá? Então, já fica ligado aí. E bora chamar? Bora chamar no torque. Então bora fazer o inverso agora da desmontagem. Vamos posicionar a nossa bandeja aqui com as buchas. Vamos colocar os dois parafusos. Tá? Lembrando que a gente já mediu aqui, mas deixa eu passar pra vocês. São dois parafusos M12 de 10.9. A gente vai aplicar aqui 105 Nm em cada um, tá? De torque. Nós já vamos posicionar aqui também o pino do pivô, tá? A gente vai dar um jeito, a gente já deixa ele na posição e encaixar aqui na manga do veículo. Se precisar, pega uma chavinha aqui, pode ser até com isso aqui só pra dar uma deslocadinha no pino do pivô, tá? Colocou aqui, dá uma pequena deslocada aqui que é o que eu preciso pra ele encaixar certinho e encaixa na manga do carro, tá? Colocou aqui, encaixou aqui, ele vai entrar, a gente vai pegar a nossa marretinha de antirretrocesso pra não machucar e bata devagarzinho aqui na lateral da peça pra encaixar. Então devagarzinho na lateral, ó. Não vai machucar. Esse aqui, ó, é um M10 de 10.9 e aqui a gente vai aplicar no final 60 Nm aqui, ou 6 kgfm de torque, tá? Então é isso aí, tudo setado. Bora chamar, chamar no torque e deixar esse sandeiro aqui zeradinho. Apertadinho também. Então, torqueadinho. Agora vamos colocar essa barrinha no lugar, o acabamento e remontar as rodas. Lembrando que aqui a gente vai respeitar o mesmo torque porque se trata da mesma vitola de parafuso. Então, 105 Nm aqui nessa parte inferior. E aqui na parte de cima, a gente vai aplicar somente 60 Nm, porque também, opa, perdão, 33 Nm, porque aqui é um M8 de 10.9. Carro finalizado, duas bandejas aqui concluídas com sucesso à troca. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dê o dedo no like aqui. Ativa as notificações também para receber aí as notificações de novos vídeos. Acompanha a Perfect também no Instagram, que vai estar aqui no link, catálogo e também a nossa tabela de torque. Até a próxima. Valeu pela audiência. Tchau, tchau.